Música Estamos aqui no estande da Jacto na AgriShow recebendo a família Macedo. Vamos conversar então para saber um pouco da história da família. Qual o nome do senhor? Galileu de Oliveira Macedo. E a cidade? É de Franca. São quantas gerações trabalhando com agricultura? Atualmente nós estamos na quarta geração. Tudo começou com o meu avô, paterno, em 1918, na cidade de Tirapuã, no mesmo estado. E atualmente nós já estamos na quarta geração. São todos agricultores. E sempre produzindo café? Originalmente não. Era gado leiteiro, gado de corte. Entramos na soja, no milho. Atualmente nós estamos com café. Isso com mais de 60 anos na família. Estamos aqui com os filhos, todos trabalhando com o senhor. Sim. Estamos aqui já dando continuidade na geração. Cada um já com especificação diferente e continuando a saga da família. E como funciona? Cada um tem uma atuação? Todos trabalham juntos? Como é? Todo mundo trabalha de forma coordenada, junta, mais ou menos junta mesmo. No nível geral. Meu nome é Maurício Macedo. Sou o primogênito aqui dos meus irmãos. Nós estamos... Eu com café mexo há cinco anos, seis anos. Eu voltei. Fiquei muito tempo fora. Eu tenho uma formação em publicidade. Fiquei muito tempo no sul do país. E há seis anos eu voltei para... Para a gente começar essa maneira nova de sucessão dentro da propriedade agrícola que é tão importante e às vezes é penosa. Então, hoje nós trabalhamos na parte integrada, eu e meu irmão, mais na parte de campo mesmo. E a Denise, minha irmã, ela trabalha mais na parte de... E de toda a parte de gerenciamento pessoal, gerenciamento de entradas e contabilidade da fazenda. E é um desafio. Mas nós contamos com a Jato para ajudar a nossa mecanização e facilidade aqui no nosso empreendimento agrícola. Então, vocês têm máquina Jato? Sim, temos máquina Jato. Temos uma K3 já há seis anos. Seis anos nós utilizamos. Fora pulverizadores e outras coisas, só há muito mais tempo. Mas eu acho que o grande... A grande virada da Jato na nossa propriedade foi a mecanização de café mesmo. A colheitadeira de café, a colhedora de café. Que deu um outro universo para a gente poder continuar sobrevivendo dentro desse negócio de café. Onde a mão de obra é tão cara. E vocês indicariam máquina Jato? Com certeza. Eu acho que em termos de colheideira é a que está top no mercado ainda. Sempre tivemos muito satisfeitos com o trabalho da Jato. Desde o começo. Eu sempre fico muito feliz quando vejo mulher trabalhando junto na agricultura. Que é sempre bacana para a gente, né? Mulher também, ver outra mulher. Fala um pouquinho mais da sua função lá na fazenda, ajudando, sendo o braço direito deles. Bom, a minha formação é em psicologia. E como eu tenho especialização na área de recursos humanos, faz dois anos que eu estou lá na fazenda com minha família, com meu pai. Na parte de departamento pessoal, também de segurança do trabalho. Eu que cuido dos IPIs, da entrega para os funcionários, do ponto. Mas parte do escritório mesmo. Obrigado. Obrigada. Com譬